Por que você não disse a verdade? Por que agiu com tanta falsidade? Por que mentiu pra mim e não me disse que já tinha outra pessoa? Pior que agora já tô envolvido Pior que agora sem você não vivo Pior que você sabe e é por isso que fica brincando comigo Me abraçando e me beijando Me iludindo e me enganando Diz qual é porque eu não quero mais ficar vivendo nesse jogo Ligando pro meu telefone Mas toda vez troco meu nome Diz qual é se vai ficar comigo ou se vai embora Porque eu quero um amor só meu Sem outra pessoa só você e eu Te amo e não quero mais te dividir Chego a decidir me quer ou mal me quer Tem que decidir Por que você não disse a verdade? Por que agiu com tanta falsidade? Pior que agora já tô envolvido Pior que agora já tô envolvido Pior que agora sem você não vivo Pior que você sabe e é por isso que fica brincando comigo Me abraçando e me beijando Me iludindo e me enganando Diz qual é porque eu não quero mais ficar vivendo nesse jogo Ligando pro meu telefone Mas toda vez troco meu nome Diz qual é porque eu não quero mais ficar vivendo nesse jogo Porque eu quero um amor só meu Sem outra pessoa só você e eu Te amo e não quero mais te dividir Chego a decidir me quer ou mal me quer Tem que decidir Quero um amor só meu Sem outra pessoa só você e eu Te amo e não quero mais te dividir Chego a decidir me quer ou mal me quer Tem que decidir Sem outra pessoa só você e eu Chego a decidir me quer ou mal me quer Tem que decidir Eu quero um amor só meu Vai ter que decidir